São a flor desabrochando, estou aprendendo agora Que o armário vai secando quando vem rompendo a aurora Aprendi que pra casar primeiro a gente namora Sou nova pra namorar, gosto é de tocar viola Educação vem de berço e também se aprende na escola Sou uma flama do crocense, meu nome é Bruna Viola Sou adolescente ainda, mas aprendi com meus pais Que pra se vencer na vida temos que correr atrás Nunca atropelar ninguém, a hora a gente é que faz Andar com honestidade pra alcançar os ideais Acreditar sempre em Deus que logo a gente tem cola Sou uma flama do crocense, meu nome é Bruna Viola Eu sei que é no melhor frasco que tem o melhor perfume Sei que os casais separam muitas vezes por ciúmes Tem muita gente caipira com vergonha e não se assume Nega, foge do assunto, pisca mais que bagalume Sou violeira sertaneja todo dia e toda hora Sou uma flama do crocense, meu nome é Bruna Viola